O engraçado da história é que a gente começou a se conhecer mais nessa aproximação como um casal, a gente começou como uma brincadeira. A gente sempre brinca que foi um encontro glorioso, assim. E a gente era muito amigo, assim, muito, muito amigo. Nunca imaginei olhar para o Pedro de outra maneira. Só que aí, de repente... Ai, Pedro, gostosa! E aí a gente definiu, assim, claramente um para o outro. A gente não vai se envolver, de jeito nenhum. Porque um não queria se machucar, o outro também não. O outro não queria se envolver num relacionamento sério. E isso partia dos dois lados. E foi incrível, assim, desde o começo. Apesar de muita insegurança, de muito medo. Quando chegou um momento da minha vida, eu estava muito focada na minha carreira. Muito focada no que eu queria para a minha vida. Que eu achava que eu ia construir a minha vida sozinha. E que aquele sonho de ter família e de ter filhos não existiria mais, assim. Dois inocentes. Porque, a partir do momento que a gente começou a ficar mais perto e mais juntos, conhecer melhor, a gente se apaixonou. Que quando eu vi o meu mundo desmoronar e os meus sonhos desmoronarem, ele me veio trazer novos sonhos e uma nova perspectiva de vida. Ela me deu um chave eco forte, assim. É claro, a gente começou a conversar, os dois solteiros e tudo mais. Enfim. Então, por isso que eu falo que ele é um presente esperado que eu não esperava mais. E aí A CIDADE NO BRASIL